Júlia Gama foi escolhida no último final de semana como a nova Miss Brasil. Júlia Gama é gaúcha e é uma das mulheres hoje mais bonitas do mundo. O estado do Rio Grande do Sul é o maior vencedor do concurso Miss Brasil. Para falar conosco sobre todo esse charme deste evento e como a vida é a vida após ser escolhida a mulher mais bonita do país, vamos conversar com Rafaela Zanella, Miss Brasil 2006. Rafaela, bem-vinda! Olá, Ledo. Boa noite. Muito obrigada pelo convite para participar aqui do Conexão. Boa noite a todos os telespectadores também. É um prazer conversar com vocês. Pois é. Você sabe que essa corrente de pessoas que dizem assim, ah, esse negócio de Miss está passado, não se pode mais escolher Miss, Miss é isso, Miss é aquilo, é explorar a beleza da mulher. Eu gostaria de conversar com você, que é uma mulher inteligente, você já te mostrou isso, já vi em entrevistas suas. Você é uma mulher ligada no mundo? Fala sobre isso para nós. Muito obrigada, Ledo. Obrigada pelas suas considerações. Hoje em dia o Miss é muito mais do que a beleza. Eu acredito que a gente consiga ver nas entrevistas, nas reportagens. A Miss hoje ela tem muita voz, ela consegue ser ouvida, ela consegue colocar seu nome para divulgar instituições. E a gente costuma dizer que a beleza, sim, ela abre muitas portas, facilita muitas coisas, tem acesso a lugares que de repente tu não teria, se tu não fosse de repente bela. Porém, ela não mantém as portas abertas. Eu sempre costumo dizer isso, cabe a ti mostrar quem realmente tu és, mostrar de onde tu veio e a que tu veio, para realmente tu conseguir chegar aonde tu quer. Eu sempre tive muito claro na minha vida, meus pais sempre me direcionaram para o caminho que eu tinha sempre que estudar, que eu tinha sempre que seguir meus objetivos. Então, o Miss foi uma alavanca de muitas coisas na minha vida. E hoje em dia já passou, mas eu gosto muito de sempre relembrar essa fase, porque eu acredito que eu consegui desfrutar de tudo que me proporcionou esse meio Miss. Até hoje tenho grandes amizades que eu cultivo até hoje, toda a equipe que produziu o Miss na época. Hoje em dia muitos são meus amigos íntimos, continuam frequentando a minha casa. Então, o Miss, a beleza, abre muitas portas, mas cabe a ti depois mantê-las abertas. Você estudou nessa casa aqui, hein? Você é filha da Ubra. Verdade, eu fiz medicina, eu cursei medicina na Ubra. Hoje eu trabalho, eu faço doutorado e a minha linha de pesquisa é em tricologia, na parte de queda, alterações capilares, após cirurgias bariátricas. Então, eu estou fazendo doutorado agora nessa área e estou me especializando bastante, porque é uma área que cada vez tem crescido mais. E eu sempre lembro com muito carinho dos meus estudos sempre na Ubra, uma instituição que eu gosto muito. E durante todo o meu ano também de reinado como Miss, eu consegui participar de diversas ações na Ubra, apresentei diversos eventos também. Então, é uma casa que eu tenho realmente muito carinho. Pois é, você me provoca quando você está fazendo doutorado em tricologia, voltado para as pessoas que têm queda de cabelo quando fazem cirurgia bariátrica. Que coisa interessante. Vamos falar sobre isso. Eu quero que você me faça um resumo desta atividade, que a gente sabe que o número de cirurgias bariátricas tende a aumentar, em razão das pessoas buscar mais qualidade de vida. E você está na ponta disso, cuidando de uma coisa fundamental, que é a autoestima. É verdade. Para quem não tem muita noção, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia da obesidade, a gente diz, para aquelas pessoas que têm um IMC que a gente considera obesidade, já parte para a cirurgia. E é relatado praticamente em 100% dos pacientes que existe essa queda capilar e que acaba trazendo diversas consequências para a vida das pessoas. Diversas pessoas até já chegaram a relatar, nossa, se eu soubesse que meu cabelo caía dessa forma, eu não teria operado, para te ver o quanto é significativo isso. E quem não sofre de algum problema capilar não consegue mensurar, não consegue saber o quanto isso é importante. Então, a nossa linha de pesquisa, que agora ficou um pouquinho atrasada, digamos assim, em função da pandemia, que essas cirurgias foram muito suspensas, então a minha coleta de dados ficou ainda um pouquinho comprometida, mas eu ainda tenho três anos para seguir, para coletar isso. Então, a gente vai fazer essa coleta de dados e vai conseguir avaliar quantitativa e qualitativamente, vai conseguir avaliar através de programas de computadores, com o tricoscópio, que é um aparelho que a gente coloca no couro cabeludo e consegue avaliar exatamente a quantidade de folículos, o número de folículos que estão em crescimento, o número de folículos que já caíram. Então, a gente consegue ter essa avaliação, então, para conseguir mensurar e dizer exatamente para o paciente, olha, é muito provável que aconteça isso e a gente quer avaliar também um ano depois dessa cirurgia, o quanto essa queda de cabelo, depois a gente consegue retomar esse crescimento capilar ou não. Então, é um estudo que a gente está bem empolgado, bastante esperançoso, nós queremos realmente saber o que acontece, como é que se comporta o cabelo depois dessa cirurgia. Pauta obrigatória, específica aqui no Conexão RS, desse assunto de cirurgia bariátrica e a queda de cabelo das pessoas que se submetem à cirurgia. Ok? Combinado? Ok, ok. Assim que eu tiver resultados mais concretos, eu me comprometo em vir informá-los. Agora eu vou, já que eu peguei o gancho e ele era fundamental, porque a gente não pode perder as oportunidades, eu vou voltar ao assunto do qual nós convidamos você para participar do programa aqui. 2000 e quanto foi o teu reinado? 2006? 2006. 2006. Nesse tempo, quem é que coordenava esse concurso? Você lembra? A Bandeirantes. A Bandeirantes. E isso era detentora dos direitos. Exato, aqui do Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, e aí depois tinha os direitos para ir ao Miss Universo também. O Miss Universo foi onde? Foi em Los Angeles. Eu fiquei em 13º lugar. E me conta como é que foi essa convivência com mulheres do mundo inteiro. Foi magnífica. Leandro, assim, são oportunidades que tu vive através do Miss de conhecer pessoas que tu não teria outro momento para conhecer. A gente simplesmente falava, virava para um lado, tinha alguém falando uma língua, virava para o outro, tinha alguém falando de outra língua. A gente conseguia conversar sobre culturas diferentes, até maneira de se vestir, maneira de se arrumar. Tudo isso era muito empolgante, assim. Eu fiz amizades, a minha colega de quarto foi a Ismênia. Ela era da Angola, muito querida, assim, a gente se deu super bem. E algumas Misses, assim, a gente ficava mais junto com as latinas, que eram os grupos que eles separavam, assim, eu ficava mais junto com as latinas. Mas eu tive algumas outras amizades que eu fiz também, que não eram só as latinas, que eu tinha facilidade também na comunicação com a língua inglesa, a grande maioria falava inglês também. Então, eu consegui me comunicar nos diferentes grupos, assim. E a gente ficou quase três semanas que nós ficamos em reclusas, né, no hotel lá em Los Angeles, fazendo as diversas programações. Então, foram momentos que a gente viveu muito bacanas, assim. Era uma programação muito rica, tanto programações culturais, programações de nos divertirmos mesmo. Então, foram momentos muito legais. A única coisa ruim é que nós tínhamos muito pouco tempo para ficar com os familiares, ver os familiares, na verdade. Não tinha tanto essa tecnologia, a gente dificilmente tinha um celular que fazia chamadas, assim, de vídeo. Então, eram momentos que a gente se cruzava no salão do hotel, antes de subir para o quarto, a gente tinha contado, assim, cinco minutos para falar com os familiares que lá estavam. E, então, isso a gente sentia bastante falta. Hoje, com essa facilidade de redes sociais, a gente consegue mandar mensagem e falar a todo momento. Os bonitões aqui no meu ouvido, assim, pergunta, pergunta para ela sobre figurinos, quem acompanhou ela, os bonitões, eu quero imagem bonita, e os bonitões aqui falando sobre figurino. Conta para nós, isso é uma experiência muito legal. Quem fez os teus figurinos, quem te ajudou nisso, como é que aconteceu? Então, eu sempre gosto muito, assim, Leodo, de prestigiar e ser grata às pessoas que me ajudam e que me apoiam. E eu gosto muito da ideia de resgatar cultura, resgatar a tradição. Então, quando eu fui concorrer ao MIS do Grande do Sul, o traje típico, MIS Brasil, desculpa, como MIS do Grande do Sul, o meu traje típico foi a Índia e Membuí, que, para quem é de Santa Maria, quem sabe eu sou de Santa Maria, é uma lenda da criação da cidade de Santa Maria, faz parte a Índia e Membuí. Então, eu fui uma homenagem à minha cidade no MIS Brasil. Já no MIS Universo, eu queria, eu sempre tive muito esclarecido, assim, eu e o Evandro Razi, que na época era o coordenador do concurso do MIS Grande do Sul, a gente tinha muito certo que a gente não queria uma fantasia, a gente queria realmente um traje típico que resgatasse alguma história. E foi aí que surgiu a ideia, então, de homenagear a Ieda Maria Vargas, nossa MIS gaúcha, que foi MIS Universo. Não sei se foi 63, 68, mas eu me confundo um pouco no ano. E o traje que ela foi para o MIS Universo foi um xiripá, que é uma vestimenta típica gaúcha. Então, eu quis fazer uma releitura, nós fizemos uma releitura desse traje típico, e eu fui com o xiripá para o MIS Universo. E foi muito comentado lá, porque realmente as mulheres candidatas, elas gostam de ir com fantasias, coisas muito exuberantes, e realmente o nosso traje levava a uma história. E isso foi bem significativo para mim. Até hoje eu tenho a foto do... Está passando aqui. Está passando. Está passando. É, do lado da Ieda, assim, é muito bacana. E quando eu conheci ela também, num evento que teve engramado, eu tive a oportunidade de conhecê-la e depois encontrar com ela em outros momentos também, eu consegui conversar e falar isso para ela, falar que foi uma homenagem que eu fiz, ela ficou muito feliz. Então, são momentos que são históricos, né? São históricos que eu vou levar para toda a minha vida, com toda certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pergunta não, vou fazer uma colocação que eu acho oportuna. Se hoje, passados 14 anos, do tempo que você foi escolhida, Miss Brasil e concorreu à Miss Mundo, se você encontrasse a nova Miss Brasil hoje, que conselho, que conselho a gente não é bem assim, que orientação você passaria para ela? Quando eu fui, Leandro, eu fui para Miss Universo com 19 anos. Então, e hoje, a gente pode ver que a Júlia Gama, que é a nova Miss Brasil, ela tem 26 ou 27 anos, se eu não me engano. Então, ela já é uma pessoa bem mais experiente, né? A gente, com certeza, comete erros e faz coisas com 19 anos que não faria agora, mais adiante com 26, 27, enfim. Mas uma coisa que eu não me arrependo de nada que eu fiz, né? Eu sei, muitas me perguntam, o que você podia ter feito diferente para conseguir chegar no top 10, por exemplo? Eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu dei tudo de mim, eu me esforcei para... Fiz tudo o que eu podia fazer, eu estava com uma equipe muito boa e eu fiz tudo o que eu podia fazer com 19 anos, levando o nome do meu país. Eu acredito que eu representei muito bem, eu tenho certeza disso. E se eu posso dizer alguma coisa para a Miss, é que ela aproveite as oportunidades, mas que ela nunca esqueça das pessoas que ajudaram ela a chegar até onde ela está. Porque eu acredito que a gratidão é um sentimento tão bonito que o ser humano tem, que eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que me ajudaram. Então, eu sei que a gente não faz nada sozinho. E tu poder isso em outras oportunidades, depois futuras que a Miss tiver, se ela puder, sempre agradecer as pessoas que fizeram realmente diferença na vida dela. Eu acredito que isso é algo muito significativo. Combinada a nossa pauta, então, sobre queda de cabelo? Combinado. Vamos deixar essa pandemia passar para eu conseguir coletar os meus dados? E aí depois a gente volta a conversar. Isso é outra coisa. A gente conversa antes, as pessoas precisam saber como é que se faz. Isso é uma coisa, uma pauta maravilhosa, porque a gente traz um médico também, especialista, que faz a cirurgia de redução. O meu orientador, inclusive, ele pode participar conosco. Está combinado aqui no estúdio para a gente falar sobre isso. Muito obrigado. Claro, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Um beijo para todos. Muito obrigado.